Obrigada, Bruna, e tenha um ótimo fim de semana. E agora você acompanha o comentário do advogado Ney Santos Arruda. Há mais ou menos 40 anos atrás, eu tive o privilégio de participar de um curso de diplomados da Escola Superior de Guerra. A realização dos espaços experimentais foram feitos em Belém do Pará e em Manaus. Naquela oportunidade, para surpresa nossa, nos foi informado que o Brasil não tinha condições de cuidar das fronteiras. E há mais de 200 aeroportos clandestinos. E aquilo nos impressionou muito, porque, afinal de contas, significava que o Brasil estava em perigo. Mais tarde, já no governo Lula, começou-se a se discutir de aviões especiais. Aviões especiais para cuidar das fronteiras, para cuidar do território. E agora, para surpresa nossa, custo e tecnologia, é a grande notícia, fazem o Brasil optar por caças suecos. Em novela que se arrasta por duas décadas, o governo decide pagar 4 bilhões e 500 milhões por 36 super... Supersônicos para a FAB. Isso é ótimo. Garante o Brasil, garante as fronteiras do Brasil. É a prova da independência, da segurança que os brasileiros sentem já a partir de agora, com toda essa tecnologia a favor dos seus bens, a favor do seu território. E isso é em todo o Brasil. Agora mesmo também, eu estava lendo no jornal, o informativo do Vale, a quinta estrela, recursos para 250 casas populares. Nas grandes áreas, grandes empreendimentos. Nos municípios, pequenos, mais importantes empreendimentos. O contrato para a construção das casas será assinado segunda-feira. E disse o prefeito Carlos Rafael Malman que quando cumprimos a meta, o problema de habitação será reduzido drasticamente. Casa, casa é o início da fortificação da vida familiar. Isso é bom para as famílias. Isso deveria ocorrer em todos os municípios. Casa completa e bem acabada. O Brasil cresce. Estamos agora em pleno Natal e vamos ter notícias boas para dar. Muitas outras, quem sabe. Tenham todos um excelente fim de semana.